Pelo amor de Deus Esses caras Fala galera do canal Sabe o Jogo Hoje estamos aqui para mais vídeos no canal Queremos agradecer aos 100 mil inscritos Estamos felizão mesmo Muito feliz mesmo Vamos tentar fazer 200 mil até 5 de setembro Porque eu sei que vocês concedem Vocês são gente boa Vamos começar a dica Olha Olha só Olha só Olha só Olha só Mas quem perder Vai pintar o cabelo Além do que terrapado Eu vou pintar de amarela aí E aí é o cara O que é da chance Vamos tentar usar o desafio sério junto Galera 5 rodadas de 2 batidas Eu vou guardar pelo menos 1 agora Uma está guardada Uma está guardada Você cumpre a palavra mesmo Então só Quero só ver hein Nossa! Nossa, cara! Vem lá! Bate, cara! Ou não, cara, sério mesmo, você é o rei do travessão mesmo, cara. Que que você desafia? Desafio famoso, um youtuber famoso aí, pá! Quem? Fred? Vamos ver, vamos ver o Fred, então, você é atento todo mesmo? Ó, eu duvido que você acerta... Eu duvido que você acerta pelo meu mais doito travessão. Se acertar, o que que acontece? Ó, cara, eu não sei o que que eu posso fazer, mas... Eu acerto. Deixa eu acertar, ó. Acerta pra acertar mesmo, só pra mostrar a bondade mesmo. Só pra mostrar que é gênio. Que é gênio? E, ó, o Fred não é nada. O Fred dividir os dois, hein? É um cagado, Fred. E aí, gente? Você vai deixar, você vai ter que pintar o cabelo mesmo, vai deixar ele levar esse desafio? Eu não tinha. Você viu que o cara, o cara falou e te intimidou? Vê lá, você já fez o cara raspar a cabeça. Quero só ver, hein? Quero só ver, vocês estão cagados, hein, cara? Nossa! Vamos lá! Nossa, cara! Bela batida! Quero só ver, hein? Provoco alarmito, não, hein? Nossa, cara! Pelo amor de Deus! Esses cara que, Nossa, Venha lá, cara! Ô, cara, me ensina a fazê essas coisas, cara! Ô, me ensina a fazer essas coisas aí, cara! Oh, como é que... Oh, sem cortes, cara Não, cara Olha lá, Jay Oh, cara, se eu fosse sem, bora Nossa, olha lá, qualquer faz outra, tá cagado Cara Sem força, hein Nossa Já guardou duas Quem sabe a terceira é agora Vamos lá, Bolívia Nossa, cara Ah, não, para Olha lá, Jay Oh, cara, o cara te persegue, cara O cara te vai lá, cara Oh, brincadeira Olha, ele tá sem corte, cara Você tá vendo que tá sem corte, que não tem nada armado aqui, cara Oh, cara De seis, o cara guardou três travessões Olha lá, Jay Você vai pintar o cabelo, né, Jay Me descurpa, cara Ele vai pintar o cabelo ou não vai? Oh, eu tô confiante Eu vou pintar o cabelo, new Ester bateu nossa cara não sei para para se você buscar mais um travessão que eu te dou cem zinho agora é valendo sem conto não eu nem sei se eu tenho na carteira aqui cara não eu nem sei que eu tô com uma pobreza só te dou tudo tudo que eu tenho aqui 85 valendo 85 então depois de uma esquina só é mas tem que ser essas duas tem cor você tem que pelo menos uma travessão duvido cara nossa cara não deixou embora sem dinheiro não nossa cara gelei agora como é que você tá se sentindo está se sentindo pressionado quero só vim eladinho não deixa a pressão não vamos lá partiu aladinho bateu nossa ladinho só última chance cara se não acabou se não já deu o bolívio nós vamos pintar seu cabelo cara vai ter que pintar o cabelo cara você sabe que aqui não tem não tem arregão cara aqui falou tem que cumprir menino duvido boli sem cortes cara que não tem cortes os inscritos vai ficar se acertar cara vai ser uma coisa inédita inédita que tem que ter logo rapaz sem zueira ladinho deixa deixa o menino mostrar o seu talento nossa que acertou meu filho nossa agora não foi minha vez mas esse é mesmo esse foi o vídeo de hoje agora vai lá de mim pintar o cabelo e segue o jogo vai galera ó ó vocês querem revancher eu é ruim mesmo mas ele é fato ó vocês querem revancher vou acabar com ele deixa 20 mil likes e segue o jogo e aí